No Distrito Federal, a cerca de 70 quilômetros de Brasília, fica a Fazenda Malunga, uma das três maiores produtoras de hortaliças orgânicas do Brasil. São 60 hectares e quase 200 funcionários dedicados a uma produção integrada, com soluções que permitem preservar e produzir ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. O interessante aqui é ver como uma fazenda com uma grande área consegue produzir biologicamente, o que vocês chamam aqui de produção orgânica. Como eles fazem isso? Visitamos alguns pequenos produtores agroflorestais. Então, em uma superfície pequena, é muito fácil de fazer. Mas em uma superfície grande, a questão é saber como, como os fazendeiros fazem isso. O fundador da malunga, Joe Valle, lista técnicas como o uso de pós de rocha, plantas e cobertura e micro-organismos para alcançar os resultados. Estar aqui dando o exemplo de um modelo de agricultura sustentável possível de fazer, dentro, respeitando toda a parte do bioma e sendo economicamente viável, também é uma referência para todas as pessoas que estão em volta poderem vir aqui e conversar, discutir, debater, vendo que é possível fazer a agricultura diferente, também preservando. Produção com preservação. A malunga produz 35 tipos de hortaliças orgânicas, entre elas alface, tomate, cenoura, berinjela, cebola e batata. Nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças. Mudança climática é uma realidade. As pessoas precisam entender isso e os consumidores precisam determinar a quem produz o jeito certo de produzir. E o jeito certo de produzir passa pelo orgânico, pela produção orgânica sustentável, regenerativa e agroflorestal de alimentos no mundo. Ou a gente parte para esse processo, ou rapidamente, muito antes do que a gente imagina, nós vamos ter problemas e caos acontecendo, especialmente na questão da alimentação das pessoas no mundo todo. Segundo dados da Associação de Promoção dos Orgânicos, em 2020, o mercado brasileiro de produtos orgânicos deu um salto de 30% durante a pandemia de coronavírus, com os consumidores cada vez mais preocupados com alimentos saudáveis. Nos anos seguintes foram registrados novos crescimentos, mostrando que há uma tendência.